Olá, começa agora o Tela 1, Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo, que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Nosso assunto de hoje é publicidade voltada às crianças. Veja uma reportagem sobre a opinião dos pais sobre o assunto. A publicidade é uma ferramenta poderosa de promoção e serve para informar uma determinada mensagem que faz relação a produtos, serviços e ideias, tendo como objetivo um determinado grupo de pessoas. E é a publicidade voltada para as crianças que vem provocando discussões há algum tempo. Entidades e movimentos da sociedade civil, que atuam na defesa dos direitos da criança e adolescente, pedem o fim da propaganda voltada para crianças até 12 anos. Especialistas dizem que até essa idade as crianças estão em processo de desenvolvimento biofísico e psíquico, além de serem muito vulneráveis. Mas e os pais? O que acham disso? Sentem seus filhos vulneráveis e influenciados pelas propagandas? E como lidam com isso? Minha filha é um exemplo disso. Tudo que ela vê na televisão, ela quer. Principalmente das marcas, princesa, galinha pitadinha, essas marcas assim, ela sempre vê. E essa assim, no mercado, na loja, qualquer lugar, na rua, ela sempre quer roupa, calçado, essas coisas assim, dos personagens que ela vê. A gente tenta conversar, dizer que não dá, que é caro, que ela vai brincar pouco, que não tem muita importância, que nem tudo que aparece na TV é pra ela, tem que comprar, tem que ter. Em alguns países da Europa, a publicidade infantil é proibida. No Brasil, existe um projeto de lei que proíbe a propaganda voltada para o público infantil no rádio, televisão e internet, entre as 5 horas da manhã e 10 horas da noite. A proposta está na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. E para discutir esse assunto, nós temos dois convidados. Ricardo Marques, diretor de criação da Jato AWP. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E Renato Cavalher, VP de criação da Opus Múltipla. Obrigado, Renato, pela sua presença aqui no estúdio. Tudo bem. Ricardo, as crianças são vulneráveis à propaganda? São vulneráveis. Bom, a cabeça de criança é uma esponja, né? Primeira coisa. E isso eu sinto, eu vivencio muito na prática, porque eu tenho um filho de 10 e uma filha de 6 anos. Então, eu presencio isso diariamente com a quantidade de informação que eles recebem. E com, assim, o que eu tenho que retornar para eles quando eles vêm pedir alguma coisa. Ah, pai, viu aquele produto, tem isso, tem aquilo. Fora a influência que eles têm de escola, de coleguinha e amigos. E, enfim, tudo ao redor conspira ao consumismo em cima das crianças. E a publicidade se aproveita disso? Claro. É, chega ali, ela está, tem um, né, é igual um filhotinho de passarinho ali, com fome, procurando alguma comida. O que colocar, ele vai absorver. Então, criança, né, só que o que eu sinto, assim, tem gente que força a barra, né, se aproveita dessa, até dessa inocência, dessa vontade de criança de descobrir, de aprender, para, opa, vou aproveitar esse momento aqui para fazer a festa. Tá certo. Você concorda com a opinião? Concordo. Criança é vulnerável a tudo, não só a publicidade. Ela é vulnerável ao desenho animado, aos filmes infantis, é vulnerável às histórias das avós, dos tios. Qualquer um, é muito fácil você, você, tanto enganar como seduzir uma criança, né, para consumo ou para acreditar, para acreditar em qualquer coisa, né, crianças são vulneráveis, claro. Aproveitando esse gancho, você acha que proibindo a propaganda é uma maneira de proteger as crianças? Proibir não, porque eu acho que aí entra a questão, mais a questão da hipocrisia, né, quer dizer, você, então você pode produzir um produto, você pode gerar emprego, você pode pagar impostos, e aí na hora de, você pode distribuir, vender, colocar no supermercado, mas anunciar não pode, quer dizer, me parece meio incoerente e meio hipócrita isso, quer dizer, você pode anunciar desde que você respeite os limites, o nível de discernimento e um código de conduta para lidar com esse público e principalmente com os pais. Eu acho que a questão é mais de você restringir, fiscalizar do que proibir. Proibir é uma, eu acho que é um artifício até meio perigoso, né, acho que não tem necessidade. Ricardo, você concorda que não deve ser proibida a propaganda? Também concordo, até porque se você proibir, muitas vezes o problema não está no comercial de 30 segundos, né, está na própria programação de valores e outras informações que eles vão passando para as crianças, né, que às vezes é tão polêmico dentro de um comercial, só que dentro de uma programação é explorado meio abertamente, né. Tá certo. Ricardo, a publicidade para crianças é necessária realmente? Como o Renato falou, tem casos e casos, tem uma publicidade informativa que é interessante, fazer uma campanha de vacinação, o próprio Zé Gotinha é uma forma de, né, vacinação de, não sei agora até que idade, meus filhos já não estão na fase do Zé Gotinha. Mas era um personagem, um ícone que motivava as crianças a tomar a vacina. Então, aí eu acho que é uma publicidade boa para cativar a criançada. Produtos, brinquedos, eventos, acho que isso também é natural, você tem que anunciar, tem que dizer que o produto está aí, né, cabe às agências, aos clientes terem o bom senso da mensagem que você vai passar. Entendo. Da forma que você vai anunciar aquilo, enfim. Perfeito. Renato, o que aconteceria se não houvesse propaganda infantil? O que aconteceria se não houvesse propaganda? Praticamente, nada. Iria alguns produtos e iam ter que se comunicar mais efetivamente com os pais. Na verdade, sim, eu acho que a propaganda no Brasil, ela é autorregulamentada. Então, você tem alguns, ela é regida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem um capítulo para crianças, e pelo CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Ali você tem todos os parâmetros de como lidar com a publicidade infantil. Você não pode fazer um discurso imperativo direto, compre isso, compre aquilo. Você não pode usar a criança como testemunho, como avalizando algum produto. Você não pode sugerir que ela peça para os pais comprar. Quer dizer, tem uma série de restrições ali. Hoje, porque isso já foi uma bagunça no passado, como todo. Na sociedade está se aprimorando, se modernizando e está atingindo um nível maior de civilidade. Hoje, ela é muito restritiva. Comerciais clássicos, que no passado se dirigiam a criança ali e fizeram até grande sucesso, hoje, eles simplesmente estão banidos, eles são proibidos. Então, eu acho que se você respeitar isso, e aí cabe, então, fiscalizar e trabalhar dentro desse grid ali de comunicação, eu acho que não tem problema nenhum. Até porque a criança, verdadeiramente, a criança não consome nada. Quem consome são os pais. Então, a propaganda é realmente efetiva, é aquela que fala com os pais, que dá argumentos para o pai comprar aquele produto, mostra as qualidades daquele produto, e que não cause uma rejeição com as crianças. Com a criança, você precisa atingir mais a empatia mesmo. Tá certo, obrigado, Renato. Mas ele não... Bom. No próximo bloco, vamos discutir as restrições e a proibição da publicidade infantil. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti